Um dia alguém me falou A salvação não tem preço Jesus não se vende Ele pagou muito caro Nossa redenção E o preço foi pago na cruz Valor foi muito grande Mais caro que o ouro Mais caro que o mundo Foi preço de sangue Talvez você não me entenda Mas vou lhe avisar Dinheiro, poder, sua fama Não vão te salvar Pois a salvação é de graça E pra quem quiser Jesus não aceita Dinheiro é você que ele quer A salvação não tem preço Jesus não se vende Ele pagou muito caro Ele pagou muito caro Nossa redenção E o preço foi pago na cruz Valor foi tão grande Mais caro que o ouro Mais caro que o ouro Mais caro que o ouro Mais caro que o mundo Foi preço de sangue Mais caro que o ouro Mais caro que o ouro Mais caro que o mundo Foi preço de sangue É o que o ouro Mais caro que o ouro Mais caro que o orro Mais caro que o ouro E você quer ver Mas caro que o ouro Mais caro que o ouro Obrigado.